Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 4 de julho e que bom estar aqui mais uma vez com você em mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria. Peço que você já deixe o like nesse vídeo, porque o like ajuda o nosso vídeo a ser recomendado pelo YouTube. E se você está aqui rezando essa oração com a gente e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte conosco desta família que reza junto todos os dias. Iniciemos o dia 4, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras. João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. Lucas 1, 62-63 Alguns do meio do povo perguntaram a Zacarias como o menino deveria ser chamado. Zacarias tomou uma tabuinha e com um pedacinho de carvão escreveu João é o seu nome. Com isso, todos ficaram pasmados. Na história que Isabel nos contou sobre como ficar a grávida, depois da visita do anjo Gabriel a Zacarias no templo, ela havia dito que fora o anjo da parte de Deus, quem dera o nome ao menino. Vi muita semelhança dessa história com o que aconteceu comigo e com José. O anjo também já deu o nome ao nosso Jesus. Reflexão Muitas vezes é bom fazermos um voto de silêncio por algum tempo. Talvez, só assim, aprendamos a ouvir. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL